Sei que meu jeito te sufoca, mas já tem uma conta que tu não me nota Hoje eu decidi seguir minha rota, flores mortos Acho que seu amor já bateu as botas por mim Nem tudo que vai e volta, esse é o fim Fechar a porta do banheiro, toma o banho quente Deitar na cama de toalha e tenta entender sua mente Você sabe o que você sente, sabe tudo entre a gente Só não sabe o meio de irmos pra frente, porra Tudo que eu fiz foi pra ver o seu sorriso Eu quero ser o olhar cativante que me hipnotiza E hoje não tem mais disso, amor Que que aconteceu, que virou da sua vida Que agora não sou mais seu E você é minha namorada, vivi dando mancada Mas tudo se resolvia na madrugada Nós dois deitados na cama molhada, olhou o pato pelado E aquele chupão que deixava a tua mãe grilada Vai ser difícil esquecer as lembranças Mais difícil ainda acostumar com a distância Já chorei como criança, saudades tu avanças Mas acredito que tu volta não morre minha esperança Mas às vezes canso esperar por alguém que nem liga Foi tanta cobrança que perdi o amor da minha vida Minha ignorância faz que eu me livra de um amor E meu orgulho faz chorar de cabeça erguida Provando pra mim mesmo, tá feliz, mas não Talvez uma viagem longa com forte meu coração Mando fumaça pro pulmão, telefone na mão Pensa em te ligar, mas lembra que o fim foi tua decisão Pensa em te ligar, mas lembra que o fim foi tua decisão Pensa em te ligar, mas lembra que o fim foi tua decisão Pensa em te ligar, mas lembra que o fim foi tua estimada Teto em te ligar, mas lembra que o fim foi tua atua Cerapa em te ligar, mas lembra que o fim foi tua